A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, sem prova de omissão, a escola não responde por dano decorrente de briga entre alunos. O colegiado reformou decisão de segundo grau que havia condenado a instituição de ensino e um aluno dela a pagar indenização pelos danos decorrentes de uma briga entre estudantes. A turma não conheceu do recurso especial do aluno e deu parcial provimento ao recurso da escola. A briga envolveu dois estudantes de 17 anos. Um deles sofreu lesões no rosto e fratura no maxilar. O juiz de primeiro grau entendeu que houve legítima defesa, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um outro aluno envolvido e a instituição de ensino de forma solidária ao pagamento de R$ 500 por danos materiais e de R$ 6 mil por danos morais. A relatora do recurso especial no STJ, a ministra Isabel Galotti, lembrou que, para a jurisprudência da Corte, os estabelecimentos de ensino têm o dever de segurança em relação ao aluno e responsabilidade pelos danos ocorridos. No entanto, essa responsabilidade exige a caracterização de defeito na prestação do serviço e, segundo a ministra, a descrição dos fatos pelo Tribunal Mineiro descaracteriza o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade da escola, pois tudo ocorreu de forma repentina, sem que os funcionários tivessem a possibilidade de agir. Embora tenha afastado a condenação da instituição de ensino, a quarta turma decidiu devolver o processo ao TJ de Minas Gerais para que ele analise a alegação do autor da ação de que a administração da escola não lhe teria prestado devido ao atendimento depois da briga.